É um análise bastante para a gente, a gente tinha o resultado nas mãos, poderíamos e deveríamos acelerar o jogo mais, aproveitar mais as oportunidades, não sei porquê, vamos rever com certeza, vamos levar esse puxão de orelha do nosso professor, entender o porquê que a gente não acelerou, deveria ter acelerado. Então, não pode acontecer, jogando em casa temos que ser intenso, os 90 minutos e não pode ser de um empate assim, são jogos como esse que definem o campeonato, o Campeonato Brasileiro é bastante disputado, a gente não pode dar esse mole e perder ponto em casa. Agora vem o clássico, né Hulk, o clássico que vem pela frente, não ter vencido aqui ainda e esse início, né, que não é o que se esperava do Atlético. Não é que aumenta a responsabilidade, a responsabilidade aqui é sempre, a gente ganha 10 jogos seguidos, se tu empatar o 11º a pressão vai ser grande, como aconteceu hoje, cara, a gente estava com 5 jogos sem perder. Um empate em casa, é claro que fica aquele gostinho amargo de derrota, fica, mas a cobrança é grande, você vê ali a torcida vaiando, poxa, todo mundo correndo pra caramba, a gente está tentando dar o nosso melhor, entendeu? E o que a gente precisa é do reconhecimento da nossa torcida, que tem sim, tem sim, nossa torcida é maravilhosa, precisa de nos apoiar do começo ao final. E a gente vai assumir essa responsabilidade, melhorar o que precisa ser melhorado, pra que a gente não possa auxiliar tanto assim de um tempo pro outro.